Aqui tem o professor Eduardo do Grupo Bando, aqui também tem o aluno graduado de caderno, tem também o aluno graduado de modos, e tem a pessoa aqui que fez o convite para mim, que eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, montando esse lugar maravilhoso, tem pessoas maravilhosas aqui, é o instrutor Luan. Pessoal, vamos tocar mais uma música aí, um grande sucesso da capoeira, tá? Eu quero ver todo mundo aí batendo palma, interagindo e cantando, tá certo? A capoeira é nossa, todo mundo tem que dizer, é bonito e maravilhoso, vamos lá. A capoeira é nossa! A capoeira é nossa! Obrigado.